Estamos andando aqui pelas ruas de Caraíva Como aqui não pode entrar carro Tem esses bugs aqui Que faz aqui o transporte interno do pessoal Acredito que eles fazem passeio pela região E serve como transporte aqui de pessoas Nas áreas internas aqui Da vila né Que a vila ela é proibida de entrar de carro Nesse momento as ruas estão bem tranquilas Os lugares estão vazios É período da manhã A movimentação mesmo aqui é a noite E as duas madames passando por aqui Essa aqui já é a rua Beira Mar Beira Mar não, Beira Rio né Isso aqui é a Beira Rio A noite tem muita gente nesses lugares aqui E aqui é onde o pessoal faz a travessia De Caraíva Nova pra Caraíva Velha Nós estamos na Velha Mais antiga Mais tradicional E aqui é o lugarzinho onde o pessoal faz a travessia Pro outro lado Muita gente vem de carro de lá pra cá E atravessa o rio pro lado de Caraíva Velha Porque aqui tem uma espécie de um porto Pra travessia de pessoas Muita gente vindo de lá pra cá Muita gente indo daqui pra lá E aqui é o rio Caraívas Caraíva Tem uma embarcação grande ali E lá na frente Talvez não dê pra ver direito Esse rio deságua no mar É muito interessante E vocês duas Estão esperando o que? A nossa hora de travessia Vocês vão atravessar nadando Ou no barco? No barco, né? Acho que a Sofia vai atravessar nadando Bem provável Mas eu não sei se é fundo ou é raso Ah, é fundo Mas você disse que sabe nadar, ué? Ah, mas tem que ter boia Boia? Tem um monte de barco assim Bem grande Vai aqui no menino Olha lá a boia ali Aluga um, ó Ali, ó Não vou, mas Olha lá, ó Pessoal chegando Não tem nada a motor pra atravessar aqui Basicamente é no remo mesmo Mas é isso aí, gente As ruas que se parecem bastante tranquilas aqui, né? Cheio de casarões antigos São bem antigos Aqui é a cidade Antiga aqui, né? Bem preservados Dá pra se perceber Tudo bem Conservadinho A noite aqui é bem badalado Porque é o lugar O lugar da turma da night Se reúne Pra tomar alguma coisa Bater papo E as ruas são assim E as ruas são assim Bem estreitinhas Não dá pra Andar carro Aqui, né? Olha aí O tipo de transporte É mais ou menos assim Os burros Então aqui nós estamos descendo o rio Lá no fundo Lá é a barra Onde o rio deságua no mar As ruas são mais ou menos isso Bem apertadinhas E aqui são os artesanatos O pessoal tá montando agora, né? Ainda é cedo Então Tão montando as barracas de artesanatos Muita coisa interessante Tá cheio de mesinhas Tem algumas frases Eu sou a maré A maré A maré É legal Eu sou a maré A maré É legal Isso é bom, né? Não tem coisa não Não tem coisa não Não tem coisa não Não tem coisa não E vira um mangue Vira não É um mangue, né? Tá bem demais E vamos aqui Atravessando esse manguezal Pra gente chegar lá Na ponta onde o rio deságua no mar Dizem que lá é muito bonito Então vamos dar um pulinho lá Pra gente conhecer Se for bom E a gente puder ficar por lá A gente fica O rio tá vazando agora Tá baixando Tá baixando Vamos ficar na mina Cheio Cheio das tendas Daqui a pouco isso aqui tá cheio Muito lindo aqui o rio Chegando no mar Gente, nós estamos fugindo das cadeiras aqui E das tendas O preço é muito alto Não dá não É 150 conto por pessoa No mínimo Então fica meio pesado Acho que a gente não vai ficar por aqui não Vamos tentar sair Pra ver o lugar mais barato A Guilmar ainda foi ali insistir Acho que ela foi negociar o preço ali Da tenda Vamos ver o que ela vai dizer pra nós aqui Vamos esperar ela chegar Pra ver o que ela fala Oi 150 reais por pessoas Consumação mínima Bem minha gente Como vocês estão vendo Aqui é muito caro Eu acho que a gente não vai ficar não Nós vamos acabar ficando lá Debaixo daquelas árvores Lá na frente Vamos juntar um pessoal Que já tá por lá E vamos ficar ali Porque ali é de graça Aqui tá muito caro E a gente não vai consumir tanto assim não Então vamos pra lá Vamos ficar lá E o mar aqui ó Lindo Saindo da praia Ainda deu tempo de vir aqui no Rio Caraíva Pra curtir esse pôr do sol Que embora não tenha sol Mas não deixou de ficar uma imagem muito bonita Na verdade ficou um entardecer No Rio Caraíva Música Legenda Adriana Zanotto